Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Matei, mas fiquei a soro, matei, mas fiquei a soro, ok. Tenho aquele tipo ali. E... Ah, falhei. Oh my God. Ok, toma. Ui. Que tiro, que tiro, que tiro. Ok, falhei agora. Ya, já matamos mais um. Vou tentar ir àquele ali, meu. Deixa-me só recuperar a vida. E vamos lá. Bem pessoal, as explicações é. Os vídeos foram eliminados por uma seguinte questão. Eu vou estar distraído, peraí. Vou comer maçã dourada. Ok. Ih, ganda noob. Ah, não. 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 Uh. Então, e agora? Ok, acertou-me com a maçã dourada. Para o nada. Ok, vamos por aqui. Vou ver o bausito. Vou ver se está almoçando de jeito. Lápis lazuli. Lápis lazuli é bom para fazer armadores de lápis lazuli. Ok. Não tem mais nada, ok. Sobe, sobe, sobe. 7 pessoas vivas ainda. Ahm. Bem pessoal, é assim. Opa, falhei. Os vídeos foram eliminados. Eu vou tentar explicar. Mas, pá, estou muito concentrado no pvp. Estou muito concentrado. Não dá. Eu explico no final, então. Se isto não demorar muito. Vou ver o baú desta pessoa. Pá, vou ficar com as páginas de diamante. Porque assim, mais ninguém fica. Só fica sem morrer. Ok, umas calcitas. Sempre bom. Ah, já tenho calcitas. Estou ali. Vou comer uma cenourada. Ok. Já comi boeste. Seis passei para três. Metade. Pronto. Sempre bom. Sempre bom. Morra. Olha o meu Facebook. Não toques, pá. Não toques. Olha, já ganhei mais uma. Mais uma. Olha, moço. Então, quem é que foi? Quem é que foi? Eu dirá-se lá para baixo, meu. Muito engraçado, meu. Muito engraçado, meu. Muito engraçado. Ok, vamos. É outro sítio qualquer, meu. Bem, pessoal. Estamos a três guerreiros. Um deve estar no mid. Porque eu vejo a porta aberta. Por isso, vou tentar lá ir. E bem, pessoal. É assim. Opa, tenho aqui um. Esqueço lá, meu. Vou ter que comer maçã dourada. Agora que é a guerra, meu. Guerra da arco. Oh, falhei. Também sou grande da burro. Morre, 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 morre. Ok. É assim, pessoal. Tipo. Onde é que está a besta? Onde é que está a besta quadrada? Besta, meu. Besta. Há descaído daí, meu. Estou-te a dizer. Ok, pessoal. É assim. Eu tive que... Minei os vídeos porque... Nem sei eu explicar, mas tipo... Não gosto de organização no canal. E havia muita desorganização nas séries. Pronto, na minha parte, né? Tinha muita desorganização. Eu não gosto de ter as cenas desorganizadas. Estou a perceber? Olha, o tipo caiu. Pronto, ganhou. Provavelmente. Ah, não. Foi o que ganhou. Ok. Eu não gosto muito de desorganização, pessoal. E... Eu com desorganização, em algumas cenas, não consigo trabalhar. Se fosse... Tipo, ainda fui de férias. As férias me complicaram mais essa desorganização. Porque eu estava... Antes das férias... Não, ou... Antes de pensar em ir de férias para... Fora de Elvas. Eu estava a ver se organizava tudo. Mas depois, houve a coisa muito de cena e fiquei a desorganizar. Por exemplo, o servidor da prisão acabaram... Five que acabar com a série, né? Fiquei a meio. Por causa que eles retiraram o servidor P5. Eu ainda tentei ir para outro servidor lá. Mas já foi mais complicado. Por isso... Estava muito desorganizado. Eu não estava a conseguir trabalhar com desorganização. Vou tentar não desorganizar agora o canal. Desculpa a lá, a pessoa que estava a gostar das séries. Quem estiver zangado por eu ter eliminado os vídeos, pode se inscrever. Mas se quiserem continuar a dar o apoio por eu ter começado do zero, por favor, não se inscrevam e ajudem-me a chegar aos 300 subscritores. Estamos quase nos... 248, neste momento em que eu estou a gravar o vídeo. Já, vou tentar trazer os meus vídeos também. Eram assim, um bocadinho secantes, acho eu. Porque eu não tinha muita motivação, não é? Motivação tenho, porque eu gosto de gravar. Não... Não... Não me tinha ainda... Não sei, não sei como é que eu ia dizer. Não... Não... Pá, ainda não tinha aquela... Aquela... Estou a gritar à toa, tipo, pronto. basicamente isto, ok? Mas é isso, vou terminar o vídeo por aqui. Desculpem lá, mas eu prometo que não vai acontecer mais nada ao canal. Pelo menos, acho eu. Mas é isso, desculpem lá, mais uma vez, tentem ajudar-me a chegar aos 300. E é isso, pessoal.